O que representa essa oportunidade de vocês ficarem mais integrados em relação ao todo o sistema que envolve a questão imobiliária? Boa tarde a todos. Sem dúvida é uma grande oportunidade. O Fórum Imobiliário vai propiciar essa integração entre todas as pessoas que estão envolvidas ao setor. Então, tanto engenheiros como arquitetos, que é a entidade a qual eu represento, tem direta conexão com construtoras e, consequentemente, com as imobiliárias. Então, esse aperfeiçoamento, sem dúvida, é para todos. E essa interação entre os profissionais também, sem dúvida, é fundamental. Qual é a percepção de vocês em relação a quais são os principais problemas que vocês enfrentam hoje nesta relação setor imobiliário-corretor? Na verdade, a gente precisa se estreitar essa relação com um benefício, na verdade, coletivo. Todo mundo tem que ganhar nessa história. E o resultado final, o que é? É a concretização do negócio, que o corrector vai ficar satisfeito, o construtor satisfeito, com um bom projeto, então, com a contratação de um bom profissional, seja engenheiro ou arquiteto. Então, por isso que toda a cadeia está interligada.